Lá no Morro da Mangueira Bem em frente A Ribanceira Uma cruz a gente vê Quem pintou foi a Rosinha Que é cabrocha de alta linha E nos olhos tem seu não sei o que Numa linda madrugada Ao voltar da patucada Pra dois malandros olhou a sorrir Ela foi-se embora e os dois ficaram Dias depois se encontraram Pra conversar e discutir Lá no Morro uma luz Somente havia Era a lua que tudo assistia Mas quando acabava o samba se escondia Na segunda batucada Disputando a namorada Foram os dois improvisar E com muita façanha Sempre um perde e o outro ganha Um dos dois parou de vechejar E perdendo a doce amada Foi fumar na encruzilhada Passando horas Passando horas em meditação Quando o sol raiou Foi encontrado Dias depois estirado Com um punhal no coração Lá no Morro uma luz Somente havia Lá no Morro uma luz Subtitulado